Em campanha, a papelaria fama tem as melhores opções de materiais escolar e materiais para escritório. Aqui você encontra também serviços de impressões, cópias, foto e impressão, plastificação, encardenação, presentes e cartões personalizados. Oferecemos um mix completo com tudo que é pedido na lista das escolas, sempre com os melhores preços e condições de pagamento da cidade. Volta às aulas, é com a papelaria fama, rua Doutor Brandão, 176, telefone 35, 3261, 2027, centro, campanha. Boa tarde a todos, seguidores do jornal Alô Alô Cidade. Estamos direto aqui do quartel da Polícia Militar em campanha, onde houve esse final de semana um crime violento de estupro de uma senhora. Parece que ela foi estuprada por três pessoas, não é isso mesmo, tenente? Primeiramente, boa tarde. Sim, o fato aconteceu de sexta para sábado. A vítima estava juntamente na pista de skate com seu companheiro e mais dois amigos. E, em dado momento, eles acertaram que iriam para uma construção, fracionaram um papelote de cocaína, que estariam fazendo uso. E, lá no local, eles agarraram e a vitimaram. Sendo, portanto, ela procurou a Polícia Militar, encaminhamos ela ao posto de atendimento médico, e, posteriormente, foi constatado o crime de estupro. E os autores foram presos. E a idade dos três são todos maiores, não é? Em torno de 27 a 23 anos, isso mesmo? Sim, são todos maiores. Outra coisa, eles já estavam, primeiro, na pista de skate, esperando, parece que um traficante entrega drogas lá, não é isso mesmo? Não, a informação que a gente tem é que eles estavam na pista de skate e, depois, segundo a vítima, eles já estavam de posse de um papelote e iam utilizar o material aí com substância tipo cocaína. E foi no Baixo Ororó, numa construção, parece, não é? Sim. Outra coisa, e eles foram encaminhados para a delegacia, como é que foi o rastreamento desses três? É, de posse das informações e confirmado pelo médico legista de que realmente se tratava de violência sexual, a guarnição deslocou em rastreamento e conseguiu localizar e efetuar a prisão aí dos autores. E eles já têm passagem pela polícia, ou você não sabe, num consultor? Sim, já têm passagens policiais, já. Então, eles permaneceram presos lá no Poder Judiciário, em Três Corações, não saíram não, né? Eles foram encaminhados, né? E aí serão adotadas as medidas aí de polícia judiciária lá. Tá certo. Então, obrigado, viu, tenente. Parabéns novamente pela rapidez e de resposta à sociedade, né? Principalmente pela vítima, né? Sim. O lugar certo para estar na moda em campanha é na Ludivam. Oferecendo sempre o melhor para seus clientes. Há mais de 25 anos com aquele atendimento especial. Na Ludivam você encontra roupas feminina, masculina, adulto e infanto juvenil. Artigos religiosos e presentes. Instrumentos musicais. Bolsas, relógios e acessórios. Telefone 3532612110, Rua Doutor Brandão, número 23, Centro, Campanha, Minas Gerais. Ludivam, o melhor de uma loja para você.